Obrigado, presidente. Presidente, em benefício da verdade, a deputada Alice Portugal mencionou agora há pouco aqui que o governador Rui Costa foi o responsável pela retomada do programa Luz para Todos na Bahia. Isso não é verdade. O responsável pela retomada do programa Luz para Todos, não só na Bahia, mas no Brasil, foi o ex-ministro de Minas e Energia que está aqui conosco, o deputado federal Fernando Coelho Filho, e o governo Michel Temer. O programa Luz para Todos é um programa do governo federal, nada tem a ver com o governo estadual do governador Rui Costa. E mais, estava paralisado no governo da ex-presidente Dilma Rousseff e foi retomado agora no governo Michel Temer, somente para dizer a verdade às pessoas no Brasil. Obrigado, presidente.